Olá, tudo bem? Eu e minha amiga Laysa vamos apresentar o nosso resumo intitulado Desafios do Ensino Remoto Submetido ao Congresso Movimentos Docentes, de autoria minha, Giovana Tonsar dos Santos, Laysa Marques dos Anjos, Maria Daniela de Nazaré Rocha Queiroz e Maria Luíza da Costa Santos. Devido à pandemia da Covid-19, o cotidiano da população mudou drasticamente. A necessidade do isolamento social afetou tanto a saúde física como a saúde mental de muitas pessoas. Tudo foi remodelado para cumprir as medidas sanitárias. A educação, claro, não ficou fora dessa. As aulas foram repentinamente transformadas do tradicional modelo presencial que conhecemos para um incerto e assustador ensino remoto emergencial. A mudança do ensino presencial para o ensino remoto trouxe muitos desafios para a vida do estudante que afetou tanto a maneira como ele se desenvolve como a maneira que ele aprende, podendo então ser ressaltadas várias dificuldades que acabam interligando-se. Dificilmente um estudante irá conseguir dedicar-se ao próprio aprendizado sem acesso a um equipamento necessário ou a um local digno para estudo. Além disso, a grande maioria tem tido que conciliar trabalho e estudo, estudando em ambientes sem iluminação necessária e altos ruídos. Somando-se ao fato que ficar horas sentados causa desconforto e dores, dificultando a capacidade de concentração. Essas mesmas horas sentados em alta exposição a telas para estudar podem causar sobrecarga ocular, fadiga, dor cervical, visão turva, ressecamento ocular e dificuldade em focar novamente os olhos. Além desses problemas, tem-se também a alta demanda de atividades exigidas pelos professores e a dificuldade de organização entre elas e a vida pessoal. Assim, ocorre o acúmulo dessas atividades, tornando tudo cada vez mais difícil. Entra-se então em um ciclo de não conseguir realizar as tarefas por desordem no tempo e o acúmulo das mesmas. Então, vem a cobrança interna e externa. É exigido organização, entrega e bons resultados, o que afeta diretamente a saúde mental dos estudantes. Tais dificuldades podem ter consequências graves, como transtornos de ansiedade, depressão ou estafa mental, afetando diretamente a vida acadêmica, podendo aumentar a evasão, tanto das escolas quanto das universidades. Desse modo, faz-se necessário mais empatia do que nunca, solidariedade e respeito ao próximo, para que todos possam, juntos, se ajudarem para que possamos aprender e tirar coisas boas desse conturbado momento. Esperamos que tenham gostado das reflexões propostas nesse vídeo. Aproveitem a programação do Congresso e muito obrigada!